Olá meus amigos, salve salve Paulinho Gigante da área Está começando o meu nosso mini chefe E hoje o primeiro mini chefe do mês de maio está iniciando na sexta-feira Esse é o primeiro mini chefe do mês e como a gente já falou pra vocês em vídeos anteriores A partir desse mini chefe ele passou de domingo para sexta-feira Tá bom? Então fiquem ligadinhos que agora toda sexta-feira teremos mini chefe Pessoal, a receitinha de hoje eu trouxe pra vocês uma gelatina recheada Andei pesquisando em vários canais, em vários sites e confesso pra vocês, eu nunca fiz Vou aprender a fazer junto com vocês e tenho certeza que essa receita vai ser sensacional Então vamos para a receita? Para a receita de hoje nós vamos precisar de duas gelatinas em color Primeiro vamos começar assim, já que é duas gelatinas em color, já vamos hidratar as gelatinas Para cada pacotinho de gelatina em color, a gente utiliza cinco colheres de água Então se eu tenho duas, eu vou usar dez colheres de água E daí o que a gente vai fazer? A gente coloca a água Dá uma mexidinha pra ela poder hidratar Enquanto isso a gente reserva a nossa gelatina e vamos fazer o recheio da nossa gelatina Nós vamos precisar de um leite de coco, 200 ml de leite de coco Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado Você usa a marca da sua preferência Vamos utilizar também uma caixinha de creme de leite Também da marca da sua preferência Música Vamos acrescentar o leite condensado e o creme de leite no nosso liquidificador Gente, cheiro de leite condensado é muito gostoso Vamos acrescentar o nosso creme de leite E vamos colocar também o nosso leite de coco Pausa pessoal Não, peraí, peraí Não, 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 não Não, 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 não Gente, a gente abre garrafa aqui em casa, por favor É assim que a gente abre garrafas aqui em casa Garrafa de refrigerante, tampos de garrafas É assim que a gente abre Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar o nosso leite de coco Um vidrinho desse aqui, ele tem 200 ml Depois de ser colocado o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco A gente vai bater no liquidificador por aproximadamente uns 4 minutos mais ou menos Depois de a gente ter liquidificado os ingredientes por aproximadamente 4 minutos Ou seja, até misturar bem Nós vamos pegar a nossa gelatina em color que está aqui Nós deixamos ela um pouquinho hidratando A gente vai levá-la ao micro-ondas Leva ao micro-ondas por 30 segundos Enquanto isso, vamos limpar a nossa mesa Passados os 30 segundos Nós acrescentamos a nossa gelatina em color no liquidificador E liquidificamos ele só na função pulsar Depois de termos misturado a gelatina em color com os demais ingredientes A gente vai colocar isso aqui numa forma Eu vou utilizar a minha velha companheira forma da tapoer Pessoal, uma coisa que eu vou explicar pra vocês Eu vi em vários vídeos, em vários canais Que o pessoal geralmente, eles untam a forma com óleo Eles untam a forma com óleo Inclusive teve alguns sites também que eu pesquisei De culinária, também é untado com óleo O meu eu vou tentar fazer sem untar Vamos ver o que vai dar Até rimou Vamos ver o que vai dar Porque assim, por que eu não vou untar? Porque essa forma aqui da tapoer Como vocês sabem, ela sai o fundo Então tudo que a gente vai desenformar A gente só solta aqui Só abre aqui E ele acaba soltando o fundo facilmente Então eu vou tentar fazer essa receita sem untar Se der errado Nós regravamos novamente Pronto pessoal Aqui está o nosso recheio Da nossa gelatina recheada O que a gente vai fazer agora? A gente vai tampar isso aqui E vai levar à geladeira Não ao freezer À geladeira Por três horas Vou abrir um parênteses para vocês Três horas é o tempo mínimo Você tem que ver assim Em três horas vai ser suficiente Para ele ficar na consistência de gelatina Caso não ocorra Vocês deixam por mais tempo Uma coisa que assim Eu acho muito importante É se você vai receber visita hoje Na sua casa E você quer fazer a gelatina recheada É importante você não fazer essa receita No dia que você está pensando em comer O bom é sempre fazer no dia antes Porque vai que não fica na consistência Que você quer e tudo mais Porque além do recheio Ainda tem o processo de geladeira Da cobertura da gelatina Então vamos levar à geladeira Daqui três horas eu vou dar uma olhada Como ficou Se ele ficou legal Eu volto para finalizar a receita com vocês Beleza pessoal? Então até daqui a pouco Enquanto o nosso recheio está na geladeira Eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui Você é inscrito no canal? Não? Então se inscreve no canal Aciona o Breguerite lá Que eu acabei de esquecer o nome de novo A sinetinha Para vocês não perderem nenhum vídeo nosso E também sigam a gente no Instagram Porque lá a gente posta quase que em tempo real Além do Instagram e do Youtube Agora nós também estamos contando com a fanpage São três redes sociais Onde a gente fica grudadinho com vocês E a gente se ama cada vez mais Voltei! Aham! Vocês devem estar se perguntando Cadê a doma? Sujou a doma por acaso? Não, não Vou explicar para vocês o que aconteceu Enquanto o recheio da nossa gelatina Ficou na geladeira Eu e a Chulinha nós fomos para a igreja E vamos abrir agora com vocês Para ver se já dá Para a gente poder fazer a segunda parte Como que ficou? Está vendo? Ele ficou consistente Ficou duro Então vamos para os ingredientes Da segunda camada 300 ml de água Esses 300 ml de água Eu vou dissolver Em duas caixinhas de gelatina Eu vou utilizar gelatina de morango Mas vocês podem utilizar o sabor Que vocês acharem melhor Mas primeiro Eu vou esquentar a água Esquentar bem que eu vou mandar um pouquinho Dois minutinhos ali E já erra Melhor Eu acrescentei Em três minutos Eu vou deixar o sabor Eu vou deixar o sabor Eu vou deixar o sabor E aí Eu vou deixar o sabor Agora a gente acrescenta mais 300 ml de água fria. E a gente mistura novamente. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o nosso recheio. Nós vamos tentar fazer o que? Deslundar ela em volta da forma. Retirar do ar e o recheio soltando da forma. Eu vou voltar a tampa de novo. E vou fazer o que? Vou virar aqui novamente. Agora a gente vai começar a acrescentar a gelatina. E agora a gente vai começar a acrescentar. É desse jeito que não tinha que ter ficado, tá? Porque ele tinha que ter ficado um pouquinho mais baixo. Ou seja, ele não podia ter subido tanto. Pra gente poder colocar, fazer uma camada de gelatina em cima aqui. Que quando você vira, ele fica muito bonito. Agora a gente vai tampar e vai levar a geladeira de novo. Por aproximadamente, agora que tá a questão. Por quê? Teve receitas que deixou de um dia pro outro. Teve umas que foram duas horas. A segunda camada, tá? Teve outras que foram cinco horas. Então, eu vou ter... Vamos ver o nosso quanto tempo vai dar. Que daí a gente fala pra vocês. Voltamos! Olha, vou falar pra vocês. Em alguns vídeos que eu assisti. Uns foram duas, três horas. Outros foram quatro horas. Outros foram até de um dia seguinte. O nosso deu mais ou menos duas horas de geladeira. A segunda parte da nossa gelatina recheada. Estou com medo de abrir isso aqui. Estou com medo de desinformar. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Ó, em duas horas de geladeira, olha como ficou. A nossa geladeira está em temperatura média. Nossa, é essa hora, viu? Meu Deus do céu. Três e já. Vixi. Deixa eu ver. Pessoal, aqui está a nossa gelatina recheada. Confesso pra vocês que eu acho que poderia ficar um pouquinho mais na geladeira. Mas como as lombrigas aqui são grandes e a fome também está demais aqui, a gente tirou com duas horas de geladeira. Mas tudo bem. Vamos ver agora como que ficou a nossa gelatina recheada. Porque a produção aqui do lado, ó, se colocar um babador, meu, molha em dois minutos. Vamos lá, vamos lá. Vamos comer. Olha lá, olha quem vem lá, olha quem vem lá. O que você quer, amorzinho? O que você quer? O que vocês acham da gente dar uma função para a chulinha aqui no quadro mini-chefe? Não, a função de degustadora. O que vocês acham? Oficial, degustadora? Agora, se vocês concordam comigo, se vocês gostaram da ideia, deixa aqui nos comentários. Chulinha degustadora, pode ser? Chulinha degustadora. Até mesmo, Brasil. Porque vocês não vêem, mas o backstage aqui, ou por trás das câmeras, sou eu que te ajudo. Então, verdade, ela me ajuda bastante pra ir nas câmeras, né? Mas vamos espelhar. Nossa, amor, é bom. Eu gostei. E não ficou tão doce, né? Não. Olha, muito bom, vale a pena. Obviamente, façam com uma gelatina que vocês gostam, né? Eu amo gelatina de morango, então, a princípio eu achei que fosse ficar sem... faltando açúcar. De repente, se você não tiver leite de coco, você pode usar o leite convencional, o leite de vaca convencional. Só que daí, nesse caso, procure usar o leite integral. Poderia ser um pouquinho mais consistente. Mais gordura. Mais gordura. Só que daí, é claro, se for o leite integral, leite convencional, pode ser que o gosto não fique igual a esse. Mas daí, o que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho de coco na massa. Depois que vocês baterem o recheio, misturarem a gelatina em color, vocês acrescentam o coco ralado, mexem com uma colher e colocam pra gelar. Que fica bom também. Chega, né? Mas, vocês sabem, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa gratificante pra mim, porque assim, nos perguntaram, acho que foi na live de ontem, live de ontem que eu digo, na live de terça-feira, se eu tinha feito algum curso específico, algum curso de culinária. Eu confesso pra vocês, eu não fiz curso nenhum. Os meus cursos que eu faço, vamos dizer assim, são receitas que eu pesquiso pela internet, via YouTube, via Facebook, via Google, onde eu sempre modifico algumas coisas, entendeu? E a maioria das vezes, eu não testo receitas aqui no canal. É muito difícil eu testar as receitas aqui no canal, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer? É muito gratificante pra mim, porque eu me considero um mini-chefe. Eu me considero um mini-chefe, por mais que eu não tenha a formação, mas eu me considero um mini-chefe. Mas o que é mais gratificante pra mim, como mini-chefe, é fazer as receitas e as pessoas, no caso a chulinha, ou quando vem alguém em casa comer, ficar feliz por ter gostado do que eu faço, por mais simples que seja. Isso aí é muito gratificante, você me dá ânimo pra que eu possa estar experimentando novas receitas e aprendendo a fazer mais coisas, entendeu? Mas assim, eu vou falar pra vocês. Próxima semana vai vir uma nova receita, que eu não fiz aqui no canal ainda. Uma receita simples, convencional, porém ela vai ser a lá Paulinho Gigante. Espere a gente na próxima semana pra vocês verem o que que é. Só vou dar um pequeno spoiler. O frio está chegando, né? Vejo vocês no próximo mini-chefe. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal! Quer falar alguma coisa? Não, tchau! Até a próxima, pessoal!